E a queda no preço do leite tem sido frequente, pelo menos com os participantes do Milk Point Radar. 83% dos produtores que participaram da pesquisa apontaram queda nos preços do leite pago em agosto e entregue em julho. Vamos acompanhar aqui a faixa de preço com relação ao leite pesquisado pelo Milk Point Radar? Você pode acompanhar aqui o preço líquido por faixa de preço em agosto. Abaixo de 250 litros por dia, o valor chegou a R$ 1,12. Entre 250 e 500 litros por dia, R$ 1,18. Entre 500 a 1.000 litros por dia, R$ 1,25. Entre 1.000 a 3.000 litros por dia, R$ 1,33. Entre 3.000 a 6.000 leite pago, chegou a R$ 1,40. E acima de 6.000 litros por dia, chegou a R$ 1,41, segundo dados do Milk Point Radar, que foram apurados nesse início do mês de setembro.